Maricão, mostra pra elas o seu talento. Que elas vão ficar passadas dobradas. Eu quero mostrar, mas antes eu preciso da minha mesa de DJ. Cadê minha mesa, Paulinho? Traz a mesa, por favor. Paulito, Paulito. Olha a mesa. Maravilhoso. Obrigado. Gente, então, a partir de hoje, eu não quero ninguém mais me chamando de Ferdinando. Quando eu estiver no meu ambiente de trabalho, eu quero ser chamada de... DJ, é o Lockout. É demais, João. Isso é nome de DJ de sucesso. Gostoso. Demais. Não, não, peraí, gente. Mas você pediu autorização do Alok pra fazer essa versão tosca dele? Claro. Eu processava. Amei. Eu gravei todos os bordões pra ir soltando durante as festas, entendeu? Ai, que lindo. Arrasa, arrasa. Muita maricona, arrasa. Obrigada. Agora tu vê, Ferdinando aperta dois botões e já acha que é DJ. Meu amor, estou me aperfeiçoando. Estou aprendendo com os melhores. DJ Nepal, DJ Saddam, DJ Rafa Lima, Felipe Mar, tá? Estou vivendo da minha arte. Sim, aceita. Arte? Ih, olha o recalque vindo. Desvia, hein? Eu tô amando essa sua profissão. DJ é loca. Mas você tem que maneirar no volume que é pra não atrapalhar a gente. É. Ah, você quer que eu baixe? Só um minutinho que eu vou baixar. Vai. E aí? Vai. Uh! Adoro. Sai, chora. Vamos lá. Adoro abaixar o som. Que isso? Cãibra? Tem que abaixar o som sim, Ferdinando. Tem que abaixar o som porque ela vai fingir que vai estudar e eu tenho meus pacientes pra atender. Não existe isso, gente. Vocês berram o episódio inteiro há anos. Terezinha berra nesse becicola. Jéssica faz teatro, tananã, tananã. Ai, agora vocês querem que eu abaixe o tom? Sim. Agora que eu virei um DJ. Sim. Ferdinando, quer que berra que? Quer que fala alto aqui? Quem? Tá? A gente o quê? Não tem necessidade. Tá? A gente vai falar necessidade. Abaixa. Jéssica vai fingir que vai estudar. Eu tenho que dormir e minha comadre vai trabalhar. Tem razão. Vamos lá, Terezinha. Bora, vocês tem que sair de cena que eu vou estudar, que eu vou mostrar pra esse Brasil o quão estudiosa eu sou. Olha pra mim. Presta atenção, meu amor. Eu vou entrar pra dentro. Eu não quero ouvir um barulho, tá me entendendo? Ah, tá bom. Eu quero silêncio, vou soletar pra tu. Ah. Sil. Amo. Incompreensível, as inimigas da arte. A DJ é loca, precisa ensaiar. Pois é, precisa ensaiar, gente. Ah, precisa ensaiar, precisa ensaiar. Para de drama, Ferdinando. O que não falta aqui em casa é lugar pra você ensaiar. Só não pode ser com o volume nessa altura, porque eu tenho que atender. Aliás, aqui ó, um paciente me chamando. Dá licença. Boa sorte, viu, Ferdinando? Parabéns. Maricano, Maricano, você tá arrasando tanto de DJ que eu tô com tensão em você, sabia? Com tensão, você tá tão ativa de ser. Fico bofe, né? Fico bofe. Tá muito, tá muito masculina. Que masculina, linda. Pois é, e o povo pedindo pra eu parar, mandando pra eu botar meu som baixo. Ninguém fala pra DJ Alok botar o som baixo. Vocês querem que eu diminua meu som? Vocês tá vendo isso? A voz do povo é a voz de Deus, meu amor. Ninguém manda Madonna cantar baixo. Eu não vou me sujeitar a isso, não.